Ah, eu não quero ser um correio, cara. Aí, aí, ele vai para o meu lado. Ah, ele deu um réel. Ah, que isso. Eu corri do cara e fui nas costas do tanque, velho. O que é que é o cara? Curuto! Ceiro, que íamos a ver. Vocês tem muito que aprender ainda, galera, vocês tem muito que aprender, por isso que você joga um deitadinho ao canto. Você não sabe jogar. É, eu tô começando a aprender o lugar de tanque, eu não tenho nenhum tanque o quadro no máximo, acho que o meu com mais dado tá com nível 5, acho É, o foda é que pelo que eu vi nos veículos demora muito tempo pra gente ganhar essa especialização, né? Tem que... Meu Deus do céu, tô possuído! Tô possuído! E ainda tem um maracamperão em bazooka! O que você quer dizer? Fácil de defender, ficar com maracamperão em bazooka! E sair com um baracamperão em bazooka! Daí, daí, решил. Eu vou, não, vou jogar só mais hook e vim em vozi, mano O cara do... O FB Ah, vai, esse nome de Paris Mano, ele tá aí de agora ali Meu Deus, não vai te dar de nenhum Curitiz Cara, só deu um barulhinho Plenum, 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 plenum Ó, então, cara, ele é só besta Isso aí Ai, meu Ó, no meio da bandeira, lá Ó, deu dano Ah, não, certo De novo Matei um lá Ó, um H.S Eu acho que ele matou o outro Dei assistência Tava reparado A direita A direita Ali na torna Na torna Na torna Joguei muito Joguei muito Mas joguei muito, mas muito mesmo Tá caindo A gente tá caindo A gente tá caindo Tô sem munição Tô sem munição Droga Eu sim, mof Vou te ajudar Tô sem munição 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 Vem Calma aí Calma aí Não, o negócio já fica aqui Não Toda 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 Uh, nossa com a gordura Eu sei que você tá do lugar Quase, bem, sabia que Teste quis Dá e vem Tá caindo Ai meu Deus, tem um tanque O que que é isso? Tem né? Olha aqui Ah, o flanqueador está no servidor Oba Está chovendo Está chovendo Está chovendo hambúrguer Isso ai Chiro Continua esperando aqui que tu está no caminho certo Oh, tem outro ali Ah, troquei de arma que vindo ali Aham, estou de México Aham Que terreno? Aham, é casual Filha da puta Caramba, é isso É isso